Salve galera, meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Alguns dias atrás foi o aniversário do meu Mano Wesley, ele tá sempre aqui apoiando a gente no canal, inclusive tá nas nossas playlists aí de treino, se você não viu vale muito a pena ver porque são treinos muito pesados mesmo, então vou deixar aqui o card e alguns links aqui na descrição pra que você possa acompanhar, beleza? Se você segue a gente no Instagram, provavelmente já deve ter visto muitos dos stories que a gente marca fazendo os treinos, alguns circuitos e tal, então tem muita coisa que não vai pro canal, que vai lá pro Instagram, então vale a pena seguir a gente e acompanhar também por lá. Se você ainda não segue, vou deixar o Instagram aqui que é Basca de Vila, então dá essa moral pra nós aí, demorou? E eu já soltei a parte 1 do treino explicando como é que foi o dia, do que se trata, então esse aqui vai ser o vídeo 2, né, correu com o restante dos jogos, e eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês vão querer, né, que eu coloque mais jogos, como eu falei no primeiro vídeo, foi mais de uma hora e meia jogando, foi em torno de umas 10, 15 partidas, pra não ficar muitos e muitos vídeos de racha do mesmo dia, se vocês quiserem, eu coloco só esse último racha, né, que vai ser 3 games agora, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários pra que eu possa colocar mais cenas dos outros jogos, tá ligado, mais outros games, mas aí é com vocês. Então, deixa aí nos comentários se você vai querer que a gente coloque mais vídeos desse dia, que foi muito, muito da hora mesmo, como eu já mencionei no vídeo 1, se você não viu, eu vou deixar o link aqui pra que você possa assistir o vídeo 1, pra você não sair perdido, vai que você já clicou diretamente no vídeo 2 aqui, demorou? E antes de eu ter um recado muito, muito rápido mesmo pra falar pra vocês, já deixa o like agora aqui no vídeo, mano, pra fortalecer a gente, se você não é inscrito, mano, se inscreve no canal pra apoiar a gente, pra ajudar a gente a bater a nossa meta de mil inscritos até o final do ano, tá ligado? Segue a gente lá no Instagram e nas nossas outras redes sociais, pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Vila. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo e depois a vinheta. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então confere Então confere aí esses três Então sem mais enrolação fica agora depois da vinheta com esses últimos games Nossa, por que eu falo últimos games, mano?